Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, se não me engano. E eu vim aqui num vídeo super rapidinho, só pra mostrar pra vocês algumas comprinhas, poucas comprinhas que eu fiz essa semana passada, agora? Não, foi essa semana, é, foi essa semana, acho, terça-feira, eu fiz umas pouquíssimas comprinhas, só que eu decidi vir compartilhar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do meu vídeo, vai ser um vídeo super rapidinho, só pra compartilhar mesmo as últimas comprinhas que eu fiz aí, tá bom? E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, tá? Compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam estar conhecendo o meu canal, tá? E assim, estar se inscrevendo, ajudando também a divulgar o canal pra outras pessoas, né? Porque isso faz parte, é bom pra gente também que cria o conteúdo. Não se esqueça do joinha, pessoal, por favor, o joinha é muito importante pra gente, tá? Eu não gosto muito de ficar falando e, às vezes, fica parecendo que a gente tá pedindo, tá implorando, mas assim, se você puder e quiser, deixa seu joinha no vídeo, tá? Comente, tá bom? O que você achou do vídeo também, que eu amo ler o comentário de vocês e bora pra mais um vídeo. Espero muito que vocês gostem. Bom, pra começar, eu vou começar com umas duas blusinhas que eu comprei esses dias, tá? Eu tá, precisa muito de blusa pra ir pra feira, sabe? Blusinha básica mesmo, né? Nada chique, nada de marca, nada do tipo não, tá? Blusinha do dia a dia mesmo pra ir pra feira. Essa daqui tá até manchadinha, que eu usei ela ontem. Ontem eu saí, então eu usei ela, mas eu peguei esse mesmo pra mostrar pra vocês. Relevem. Comprei essa daqui, aí tá parecendo azul pra vocês, mas ela é tipo um ver de água, tá? Ela tem esse detalhe aqui na frente, ó. Esse negócio aqui, acho que é costurado, tá vendo? Aí eu comprei essa daqui, bem basiquinha, gente. Não sei se é malha que fala isso aqui, mas ela é bem basiquinha, de manguinha aqui e tal, ó. Eu comprei essa daqui, tá bom? Foi R$25,00. Comprei pra me usar na feira mesmo, tá, pessoal? E também comprei essa outra aqui, lindíssima, laranja. Bem basiquinha também, só que eu amei. Ela é bem essa cor que tá aparecendo aí pra vocês, ó. Comprei essa daqui, tá escrito esse negócio aqui fabuloso, eu acho. Depois eu deixo o que significa aí, tá vendo? De manguinha também, bem simplesinha. Olha. Comprei pra mim tá usando na feira também, tá, gente? É uma blusinha mais confortável, tá bom? Esse negócio dela aqui, ó, é bem fofinho. Acho que ele é colado, costurado, não sei. Mas, ó, aqui atrás também ela é simples, não tem nada, tá? Mas eu comprei porque eu tava precisando, né? Eu quero mandar fazer um uniforme pra gente. Aqui ela é um rosa bebê, com branco. Mas enquanto eu não mando fazer uniforme, eu vou usando as blusinhas. De roupinhas foram essas coisinhas. Pra casa, eu comprei esse negócio aqui que já tem tempo que eu tava querendo. É uma luva de silicone pra pegar forma quente. Inclusive, ela tá até suja aqui porque eu já estreiei. Eu fiz um bolo de cenoura, acho que foi ontem. E aí eu estreiei, super funciona, gente. Ó, parecendo um biquinho de pato. Ela é assim, ó, creio que vocês já devam conhecer, né? Paguei quatro reais nela, tá? As blusas foi vinte e cinco cada uma. E aí eu comprei esse azulzinho aqui, aí dá pra pôr ele assim lá no fogão. Foi quatro reais. E comprei também duas faquinhas dessa daqui, tá? Só que eu já tô usando, foi dois reais cada uma. Aí, de makes, eu tava precisando de makes. Aí, essa semana eu comprei esse rímel aqui, ó. Não abri ainda, ele é da Belly Angel. Máscara, alonga e alta definição. Aí, comprei esse daqui. Se alguém já usou, me diga aí nos comentários se é bom. Creio que deva ser bom, né, gente? Eu nem abri ainda. Ele é o T049, tá? Paguei dez reais nele. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Paguei dez reais nesse rímel, pessoal. Olha, a embalagem dele é bem bonitinha, tá vendo? Ele promete alongar e alta definição ao mesmo tempo. Olha, o aplicador dele é bem fininho. Gostei. Não cheira muito forte. Olha, tá vendo? Ele é bem molhado. Então, eu comprei esse rímel que eu estava precisando. Eu tenho ali, mas já tá seco. Então, eu comprei outro. Comprei esse batom aqui. Inclusive, é esse batom que eu estou usando. Esse aqui da Visela Cosméticos. Batom líquido efeito mate. 24 horas de fixação sem craquelar. Ó, comprei esse daqui. Ele vem nessa embalagem. Super bonita a cor dele. Olha. Super lindo, gente. O aplicador dele é bem macio também. Gostei muito da cor dele. Foi R$10,00 também. Comprei esse outro aqui também, ó. Esse daqui da Max Love. Esse daqui é o R$324,00. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu ainda não tinha tirado da embalagem. Ó. Comprei esse daqui também. Bem bonita a embalagem, né, gente? Ó, deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês. Ó. É bem linda a cor dele, ó, gente. Parece um rosa seco, um rosa goiaba. Gostei. Deixa eu fazer aqui rapidinho dos outros que eu acabei esquecendo. Ele sai muito produto no pincel, gente. Ó, esse daqui, que é o de baixo. Olha que lindo. Comprei esse daqui também. Esse aqui é da Max Love também. A cor 23, tá? Bem bonita a cor dele. A mesma embalagem. A cor maravilhosa também, gente. Olha o aplicador. Nossa, sai muito produto. Achei a cor dele linda também, ó. Não sei se vai dar pra vocês ver direitinho, mas são umas cores maravilhosas, ó. Tá vendo? Foi R$10,00 cada batom, tá, pessoal? O rímel R$10,00, os batons R$10,00 também. E esse daqui, eu ganhei de brinde na compra dos produtos, tá? Ganhei esse daqui também. Ele é um... Pudia escolher lá. Aí, eu escolhi essa cor aqui. Eu já usei ele algumas vezes. Bem bonita também a cor dele pra usar no dia a dia. Ó, esse de baixo aqui, ó. Amei a cor dele também, gente. Olha só pra vocês verem. Cheirinho bom. Esse aqui, eu ganhei de brinde. Na lojinha de utilidades, eu comprei essa... Como que fala aqui? Essa navalha, tá? Comprei essa navalha aqui. Eu ainda tenho que comprar a lâmina ainda. Ainda não comprei. Porque ela não tinha. Ó. Fazer bolso, né? Às vezes, meu marido quer cortar a barba também, sei lá. Aí, eu comprei. Foi R$4,00 também. Essa navalha. E de produtinhos, pessoal, foram essas coisas, tá bom? Ao todo aqui, os meus produtinhos deram R$50,00, tá bom? E pra finalizar esse vídeo, que vai ser super rápido. Eu comprei esse enfeite aqui de Natal. Lá na paróquia da igreja católica, né? Ui! Caiu tudo, gente. Eu vi, achei muito lindinho e comprei. Esse daqui vem nesse saquinho aqui, super lindo. É uma guirlanda. Olha que maravilhosa, gente. Aqui ela tem um anjinho. Tá vendo? Espero que esteja dando pra vocês ver direitinho. E aqui, olha que lindo, gente. Aqui tem o burrinho, a vaca, né? Olha, gente. E Jesus aqui na manjedoura. José e Maria. Olha só, gente. Que perfeito. São bem pregadas as peças. Atrás ela é simples assim, ó. Olha que perfeito, gente. Eu queria que desse direitinho pra vocês verem. Olha que perfeição. As peças são lindas em dourado. Escrito aqui, ó. Feliz Natal. Com estrela ali em cima. Aqui é um verde camurça. Bem bonitinho, gente. Mas eu acho que eu não vou pôr ela na porta. Meu marido me deu outra ideia. Quando eu for montar a árvore, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas olha, gente. Eu achei muito perfeito. Muito. Esse daqui é pra mim. E esse outro daqui eu comprei pra dar de presente, tá? Eu achei muito lindo também. Esse daqui, ó. Esse daqui vem nessa caixinha. Comprei lá na paróquia também. Esse meu aqui foi 20 reais, tá bom? Aí esse outro aqui tá escrito. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu amei. Olha que perfeito. Esse daqui eu comprei pra dar de presente. Olha que lindo, gente. Olha, ele vem um sininho. Latinha desse daqui também, vermelho. Ele tem uns brilhos aqui. A noite reflete melhor. Agora eu acho que não vai dar pra vocês verem. Mas aqui ele tem uns brilhinhos. Olha. O mesmo negócio do outro também. As mesmas imagens. Só que aqui a manjedoura de Jesus é diferente. Ela aparece em madeira. Depois eu vou mostrar mais detalhado. Esse daqui é um enfeite também de Natal, né? Aí tá escrito. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Daquela música, né? Acho que todo mundo aí conhece. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu não vou falar preço porque vai ser presente, né? Mas olha só que lindo. Lindo. Eu amei. Então, gente. As minhas comprinhas foram só essas. Eu quis muito compartilhar com vocês, tá bom? Eu gosto de ver vídeo de comprinhas. E creio que vocês também gostam. Eu vou mostrar aqui mais de pertinho essas duas peças pra vocês. Pra mim finalizar o vídeo, tá bom? Bom, pessoal. Essa daqui é a primeira. Tá vendo? Que ela tem tipo uns brilhinhos. Fica muito lindo. Tinha dessa daqui lá em vermelho. Só que eu peguei essa cor aqui. Não reparem a gabiarra que eu fiz ali, tá bom? Pra me gravar que eu não quis pegar o tripé porque seria bem rápido. Olha. Aqui, como eu disse pra vocês, olha. Que lindo, gente. Perfeito, né? Olha os detalhes. Maravilhoso. Encobre. Olha que lindo, pessoal. Muito perfeito. Muito perfeito, olha. Aí, aqui tem o sininho. E a frase escrita também. Esse daqui é o outro que eu falei pra vocês. Olha que lindo. Esse aqui é meu. Perfeito, gente. Perfeito demais. Aqui tem um anjinho. Olha que lindo. Eu amei, pessoal. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Foi um vídeo muito rapidinho. Só que eu quis vir compartilhar com vocês. Espero muito que vocês aí gostem do vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Super beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau.